Olá, crianças do Centro Educacional de Garçol. Olá, mamãe. Olá, papai. Hoje a Tia Mônica vai contar uma historinha para vocês. Lá nas nossas atividades do livro, nós estamos falando sobre as fábulas. Então, a Tia Mônica vai contar uma historinha hoje sobre as fábulas para vocês. João e o Pé de Feijão. Era uma vez um menino chamado João. Ele morava com sua mãe, uma jovem viúva, que criava seu filho de dificuldades. Um dia, ela chamou João e disse, veio, acabou a comida e com o dedo de reino, pegue sua vaquinha, que é o nome do dedo, e vá até a viva para vender. No caminho para a viva, ele encontrou um homem que ofereceu pela vaquinha um punhado de feijão. Eles são os feijões mágicos, disse o homem. João acreditou e fez a troca. Quando chegou em casa, João mostrou os feijões para sua mãe. Ela ficou furiosa e jogou os feijões pela janela. João levou uma bronca, foi dormir triste e com fome. No dia seguinte, João acordou bem cedo e foi até o quintal. E era um enorme pé de feijão. E ia até lá no céu. Curioso, João subiu do pé de feijão. Lá em cima, nas nuvens do João, foi um enorme castelo. O dono dele era um gigante e malvado que estava dormindo. Ele entrou no castelo e ficou maravilhado com o que viu. Uma linda harpa que tocava sozinha e uma galinha que botava ovos de ouro. Pé a pé, João aproximou-se da harpa. Liberte-me, por favor, disse a harpa. E tocarei lindas canções para você. Liberte-me, por favor, disse a galinha. Farei de você o menino rico. O menino apanhou a harpa e a galinha. Quando João estava fugindo, o gigante despertou do sono. João correu até o pé de feijão e começou a descer. E o gigante foi atrás. João chegou no chão, pegou o machado e cortou o tronco do pé de feijão. Com o tronco caindo, o gigante caiu e morreu. A mãe de João ficou orgulhosa da coragem do filho. A harpa tocava lindas músicas. Graças à galinha de ovos de ouro, nunca mais passaram fome e viveram felizes para sempre. Agora a tia Mônica vai deixar para vocês duas perguntinhas, tá? E vocês vão responder aí na sua casa. A primeira é o seguinte. O João, ele tinha a vaquinha. Eu quero saber, quando ele estava no caminho, o que o homem ofereceu para João em troca da vaca. Qual que foi o alimento que ele ofereceu? E a próxima pergunta que eu vou deixar para vocês. Qual foi o alimento que João veio lá no pé de feijão lá em cima e trouxe para casa? Então vocês respondam aí na sua casa, se vocês perguntam, certo? Um beijo e até a próxima história que a tia Mônica vai contar para vocês. Amém.